Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou dar uma última passada aqui no game Gran Turismo, o primeiro jogo da série, vou passar aqui rapidinho nos carros e marcas, é um desejo que eu queria fazer aqui para fechar de vez esse jogo, já cansei de... Eu queria explorar ele, acho que é legal compartilhar um pouquinho sobre cada carro que a gente tem aqui, não são tantos, então acho que é válido, vamos começar pelo menos do começo, começando aqui pela Aston Martin, queria comentar sobre esses dois carros que a gente tem aqui, tanto o DB7 quanto o DB7 volante, Coupé e volante, são dois carros bem bacanas aqui para você que se recorda de 007, mas são carros que eu não recomendo, nem no modo arcade, acho que tem tantas oportunidades, opções, você vai pagar o preço absurdo para esses carros, esses carrinhos, esses carros carros, então não recomendo, está aqui, eles não tem opção de carro especial nem usado, então começa por eles que está mais tranquilinho. Sigo aqui então para a Dodge, com os nossos Vipers, e aí sim, super recomendo, você pode pegar esses carros do jeito que estão aqui, recomendo esses aqui que é até mais barato, uma potência absurda, um preço muito bom, você pode vencer várias corridas, inclusive tem um passo a passo aqui super interessante de conseguir dinheiro rápido no game, ficar rico bem rapidinho, link aqui no kart. Tem esse Concept Car que você ganha aqui depois de um tempinho, é um carro legal, ele vale mais, brilha mais no Gran Turismo 2, mas eu acho bacana ele sim. Seguindo aqui, temos a TVR, também curtinha, tem três carros, Cerbera, Griffin e Griffin, Griffith, 4.5, 500, são carros legais, acho até bonitinho, né? Mas eu também não acho que vale a pena pelo preço, e a não ser por uma licença especial que você é obrigado a ajudar com eles, eu não recomendo. Esses daqui, Aston Martin e TVR, eu acredito que é mais para quem curte esses carros. Seguindo aqui, eu vou pular para Chevrolet, mesma coisa, tem poucos modelos, tem o camarão nosso aqui, dos anos 90, bem quadradão, modelo que não vendeu muito. Temos os Corvettes, aqui o normal, e o, mais para baixo aqui, o Grand Sport, é legal, mas eu não usei, usei mais no modo arcade. Esse aqui, esse modelo aqui, eu curti pra caramba, não é nada que o Viper já não supra a sua necessidade, mas está aqui uma boa opção. Seguindo aqui, a gente finalizou a parte das marcas mais básicas, que tem poucos modelos, vamos seguir aqui. Primeiro pra Honda, que tem poucos modelos aqui, basicamente a gente tem Civic, que é uma opção razoávelzinha, Civic Sedan, que vendeu aqui um modelo semelhante, nós vamos entrar nessa discussão aqui, o modelo Pirua, temos aqui os Prilad, os esportivos e o Accord, Accord. Pessoalmente, eu não compro nenhum deles, nos usados aqui, tem algumas outras opções legais, até, ó, o Del Sol, tem outros modelos de Civic, mais antigos, e tem o que interessa pra gente, a gente vê e vê, os NSX. Esses sim, são modelos bem legais, com esse motor central, esse sim, é uma ótima opção de carro pra você, e aqui você não tem muita opção não, é mais no usado mesmo, esse é legal. E eles tem também, um modelo especial do NSX, tá, pra você ver, mudar duas coreszinhas aqui, por 500 mil reais, você ganha, compra, né, um carro customizado bem bacana. Mas eu, em um dos meus gameplays, não cheguei a usar muito eles. Vou pular pra uma outra aí, que eu gosto bastante, que é Subaru, Subaru, com seus imprensa da vida, Pirua, Sedan, o famoso Legacy aqui, que é outro carro bacana, outra imprensa, Eu diria que desses todos aqui, apesar de eu gostar de todos, eu, no game, só compraria esse, imprensa WRX, versão STI. De usados, não tem muitas opções, pessoalmente eu gosto desse, Alcione SVX, eu gosto da cara desse carro, ele foi vendido aqui nos Estados Unidos, eu curti bastante, mas não chega a fazer diferença mesmo no game. Ele tem um modelo especialzinho aqui, clássico, versão rally, mas também não cheguei a usar muito ele não. Seguindo aqui, eu vou pular pra Mazda, que tem o famoso Demio, primeiro carro que você ganha aqui no game, bem fraquinho, e é requisito aqui das licenças, tem algumas outras versões dele aqui, que a gente tá vendo, é um tal de Lantz, tem o EUNUS, que é muito bacana, você joga algumas licenças com uma versão dele especial, e o nosso, aí sim, RXT, esse sim é um modelo bacana, eu não cheguei a usar muito carros da Mazda, mas eu recomendo o Top, que é o mais legal. tem algumas outras opções aqui usadas, uma que eu gosto bastante, é esse RX-7 aqui, mais antiguinho, o Savannah, bem maneiro, deixa eu ver, eu acredito que seja mais esse, e um especialzão, que é esse carinha aqui limitado, uma versão do RX-7, cheguei, não usei muito em Mazda, aqui nos games. partimos para a Nissan, que aí já tem bem mais opções bacanas, claro, falando do meu gosto, claro, mas tem aqui o famoso Silvia, tem o 180, que é bacana, essa versão só tem o 180, temos o primeiro, esse aqui eu não usei muito, 180X, bacanão, temos o R33 Skyline ainda, temos esse bacana, o Far Lady, bem novinha, e temos aqui mais para frente, a versão Top, até a época, que era o R33, aí desses aqui, eu recomendo pegar o R33, porque esse é um dos carros, que você consegue tunar, no máximo, fica um dos três melhores carros do game, de usados, tem também opções interessantes, aqui ó, um Silvia mais antiguinho, que é bacana, outros Skylines, mais antiguinho aqui, ou 32, mas, não cheguei a usar mesmo, só o R33 mais moderno aqui, que eu tunaria, e claro, modelo especial, é esse aqui, que dá duas cores, bem chamativo, e bem mais potente, pode ver que ele é bem mais forte, então já completei o lado esquerdo, seguindo aqui, os que eu, recomendo, da Toyota, tem vários modelos aqui, alguns modelos interessantes, Coralão aqui ó, antigasso, tem outros aqui, clássicos, como o Celica, temos o MR2, que tem algumas licenças, que eu sou obrigado, a jogar com ele, Ranger grandão aqui, mas recomendado mesmo aqui, é o Supra RZ, é um dos, mais um dos três carros do game, que você pode pegar, tornar no máximo, e fica um absurdo, de usados aqui, e aí, eu super recomendo, a gente usar, e nem tem aqui, mas o Supra, essa versãozinha aqui, modelo mais baratinho, esse aqui, até mais caro, é pré-requisito, no meu gameplay, sempre vou pegar, esse carro para jogar, tem outros aqui, mas eu recomendo, mas o Supra usado, é muito bom, e claro, esse modelo especial, não poderia ser coisa diferente, nos nossos Supra, também muito bom, e aí sim, a marca que eu, pessoalmente, mais uso, que é Mitsubishi, com vários carros aqui, muito legais, o Mirage, uso bastante, no modo Arcade, ele é muito bom, FTO, ele é um modelo, que eu turno, para as competições de FF, na atração, frontal, e é bacana, caralho de modelo de luxo, não uso muito, depois nós temos aqui, o Eclipse, que eu turno, também para o FF, o FTO, eu uso mais, para pesos leves, tem um Lancer, que eu acho, que nesse game, não está muito bem aproveitado, e o GTO, esse é meu preferido, gosto de pegar esse carro aqui, e turnar no máximo, e usar para tudo, é o meu carro preferido, nesse jogo, muito bacana, dá para turnar, bem legal, nas opções usadas, tem um que eu gosto bastante, acho bem legal, que é esse Mirage, Cyborg R, Cyborg, tem umas versões, mais antigas, do GTO aqui, do FTO, tem umas versões aqui, do Lancer também, classiconas, mas aqui, com certeza, uso mais, a versão, da paga, do GTO, e a versão aqui, 4x4, do especial deles, é o que eu mais uso, com certeza, tem outros carros, que você pode ganhar, por exemplo, eu citei aqui, o Concept Car, você ganhando algumas corridas, específicas, mas esses são os carros aqui, no vídeo mais curto, que eu consegui, do Grand Tourismon, os que eu uso, no meu gameplay, os que eu recomendo, quero saber, do seu gameplay, quais carros você usa, quais você recomenda, não esquece, de deixar o like, aqui nesse vídeo, compartilhar, se inscrever, para ter mais novidade, tamo junto, forte abraço, e até a próxima.